Bom dia! Estamos aqui com o DR Survival Premium, um jogo Android, sobrevivência RPG. Vamos aqui dar uma jogatina. Zerei esse jogo em 2016, só que de lá pra cá ele mudou muita coisa. E bora ver como é que ele tá aí. Vou começar aqui um novo jogo logo. Colocar aqui logo no perfil conectado que dá pra gente interagir com os players. E vamos lá, vendo o que vai descer aqui. Bom, a gente já começa aqui no meio do chão. O jogo tem uma mecânica muito simples. E ele basicamente é um jogo de texto. Eu acordei no meio de uma rua vazia, meu corpo todo dói. Preciso me levantar. Agora a gente se levanta. Onde estou? Quem sou eu? Não me lembro de nada. Vou tentar ficar em pé. Aqui basicamente é um tutorial. Minha cabeça está explodindo. Eu não reconheço essa cidade. Ela parece morta. Melhor eu dar uma olhada por aí. Olha ao redor. Bom, e o jogo é basicamente isso. Aqui é o mapa de uma cidade. Tem umas garagens ali na frente. Acho melhor investigar ali. A gente vai na garagem. E basicamente o jogo vai ensinar a gente a procurar os itens. Mas talvez eu encontre alguma coisa útil para a cura. Esses aqui são os itens que aparecem. Esses itens que aparecem aqui é o que a gente pode captar. Tem aqui gasolina, faca, bala, madeira e pano. Pega tudo. E agora a gente precisa encontrar comida e pensar onde vai dormir. Vamos dar uma olhada aqui naquela casa. Anoiteceu rápido. Não vou conseguir achar nada nessa escuridão. Preciso fazer uma tocha. No craft. Clica na tocha. Já tem os itens necessários. E fazer. Tutorialzão. O jogo não é assim. Aqui é só a parte do tutorial. Assim é melhor. Fica mais claro e menos assustador com a tocha. Agora eu posso continuar a minha busca. Caramba, tá cheio de atadura aqui. Viagem. A gente vai na lupinha. Esses são os itens que a gente vai encontrar. 100% de chance. Obviamente que é o tutorial. E a gente procura. Cata tudo. Ah, cara. Eu tô sentindo falta do áudio. Olha só. O áudio tá desligado. Pra que eu vi. Beleza. Ratos enormes e furiosos. Acho que o meu barulho já traiu. Temo que lutar com eles. No meio do jogo esses bichos só te atacando igual doido. Cata faca. Dá uma facada no rato. Agora a pistola. Dá um tiro. Tem que encerrar o turno agora. Perceba só. O rato ele só andou duas casas. Ele não anda mais do que isso. Essas coisinhas aí já... É uma noção pra você ter. O alcance que cada bicho ele tem, tá ligado? Bicho nojento. É perigoso demais, cara, aqui. Tem que pegar as coisas e vazar. Mete o pé. Mete o pé, maluco, vai. Vou acatar esse rato aqui. Não dá. Agora a gente... É melhor dar o fora da cidade. Posso cortar madeira e fazer um fogueira na floresta. Então vamos, né? Tem que pegar essa bola aqui. Pronto. Vai na lupinha. Cortar a lenha. Vai cortar a lenha com a mão. Lazarento. Olha só. Fazer a fogueira. Fósforo. Esse lugar parece seguro. Mas eu mal estou me aguentando em pé. Preciso comer alguma coisa e dormir. Ela já tá com fome. E olha lá. Com sede. Beber. Falou que ia comer, mas só bebeu esse porno. Vai dormir agora. Dormi no chão e me deixou moído. Mas o fogo me manteve aquecido. E ninguém me incomodou a noite toda. Nem os seus próprios pensamentos, cara. De manhã, continuei minha caminhada pela floresta. Poucas horas depois, emergi e encontrei uma cidade pequena. Bom, vamos andando. Preciso encontrar respostas para todas essas minhas perguntas. Esse vídeo aqui tá sendo gravado na Twitch, mas eu vou aproveitar ele e vou postar no YouTube também. Vou postar a live toda. Sem corte, sem nada. Então vamos aqui para Zapoliarn. Aqui é uma missão. A gente ativou uma missão. Em busca da verdade. A cidade me recebeu com um silêncio mortal. Andei para a frente e tropecei uma cratera feia deixada por uma explosão. Aconteceu alguma guerra? Eu tenho que reunir o máximo de suprimentos que puder. Remédios, comidas, roupas. Vamos começar a farmácia. Vamos começar com a farmácia. Tarefa. Procure na casa, na cratera e na farmácia. E pegue os itens que encontrar. Só dando um briefing aqui antes para vocês, é o seguinte. Nosso personagem aqui, se dá para ver que é um cara, né? Olha só. Pão de frio. Tem um corvinho aqui, ó. Vamos abrir logo o corvinho, que é o nosso animal de estimação. Ele ajuda a gente pra caramba. E esse nosso personagem... Derrotei. Esse nosso personagem é um cara que ele perdeu a memória. E a gente vai seguir aí essa viagem. Pra tentar recuperar a memória dele. E encontrar pessoas, né, cara? Acordando no meio do nada, com tudo excluído, casas abandonadas. Vamos aqui logo na casa intacta. Procurar. Olha só. Catamos água, roupa. Já vou me vestir essa roupa aqui, ó. Ela dá proteção contra radiação. E ela dá 50 pontos de proteção. Contra a pancada que você leva. Pratera. Pega tudo. Eu tô com sono da desgraça, velho. Que eu tava... De noite eu não consegui dormir direito. E a farmácia. Olha só. A notinha que a gente achou. Atenção residente diz a Poliarni. Por ordem do gabinete do prefeito, todos os carregamentos de remédios foram redirecionados para o hospital de campanha da escola. Meu periquito gritando. Os medicamentos serão fornecidos em troca de selos de ração. Consulte o gerente da farmácia para obter selos de ração. Beleza. Então, vou direcionar aqui para a escola, né, o remédio. Bora ver aqui o cara dando conselho. Ah, ele tá explicando como é que funciona. Localizações grandes são compostas por várias áreas. Por exemplo, aqui é a escola. Esse cantinho aqui é a biblioteca. Você encontra uma certa variedade de itens. Aqui na sala de aula você vai encontrar outros tipos de itens. Na cantina, obviamente, você vai encontrar o que você acha na cantina, né. Comida, água, panela. E aqui, academia. Se eu não me engano, dá pra achar corda, bicicleta. Bora ver. Já subimos de nível, hein. Ih, achamos uma lanternona aqui, ó. Lanterna, dínamo. Beleza. Trem 004. Zapolyarne para Murmansk. 7 horas, 29 de setembro de 1984. Agenda de evacuação. Então, a gente já sabe que... Tá em 1984, hein. Acho que dá pra ver a data, olha só. A data de hoje é 2 de setembro de 1990. Como a gente sabe a data, não me pergunte. Mas, se aquela evacuação é de 84, então já se passaram 6 anos. A julgar pelo cronograma de evacuação, os residentes deixaram Zapolyarne há muito tempo. Eles pegaram trens para Murmansk, mais perto da civilização, e grandes hospitais com suprimentos decentes. Melhor seguir os crílios de rodovia para o leste. Talvez eu encontre a maneira mais rápida de chegar a Murmansk. Nosso alvo é o trolley. Esse carinha aqui, ó. Beleza. Mas, antes, vamos dar uma olhada aqui nessa escola. E cata esses itens que a gente pegou. Cantina. Olha só, tem comida e água. Panela. Lata também serve como panela. Você precisa de panela para cozinhar. E para ferver água, tá? Se você não tiver panela, você vai morrer. Cata tudo, menos a madeira. Madeira você acha em qualquer canto. E vamos pegar esse livrinho, ó. Vamos ler logo. Ler o livro e te dar experiência, quer ver? Vai subir a barrinha aqui. Barrinha verde. Olha só a barrinha subindo, ó. Pega tudo e... Vamos meter o pé para o trolley. Se você caminhar na estrada, você anda rápido. A estrada também, ela não tem nenhum obstáculo, tá vendo? É ruim. Se você andar na floresta, é pior ainda. Deixa eu beber uma água aqui, né? Ler de ferro. Tá. Enquanto caminhava, encontrei um trolley tão antigo quanto a própria ferrovia. No entanto, apesar da aparência acabada, ele começou a se mover sem problemas quando empurrei a alavanca. Sem dúvida, vou chegar a Murmanski mais rápido nessa coisa do que com minhas próprias pernas. Então, o trolley é essa paradinha aqui. A gente sempre vê no desenho. Depois de percorrer alguns quilômetros no trolley, eu vi um riacho ao pé de um ateu. Era cercado por um prado densamente coberto de ervas, selvagens e morangas que cresciam junto à água. Um local puro e imperturbável. Você pode aqui colher frutas ou procurar ervas. E eu vou procurar ervas. Ah, cara, eu passei um negócio sem lei. Foda-se. A noite caiu. A terra foi envolvida por uma névoa. Depois de alguns quilômetros, a névoa engoliu o mundo inteiro ao meu redor. Eu estava cansado e começando a ficar com sono. Eu tô com sono também, cara. Acho que tá todo mundo com sono. É 11h44 agora. Quem não está com sono às 11h44 não é gente. Vamos parar e acampar aqui. Eu parei o trolley. Com certeza eu não pretendia adormecer e caí dos trilhos enquanto andava no trolley. Acendi uma fogueira ao pé do aterro e me arrumei pra dormir. Você já deve ter percebido que eu tenho um problema de dicção. Eu não consigo falar direito o R. Mas foda-se, né, cara? Ninguém liga. Ganhamos aqui. 44 de energia. De manhã, o nevoeiro ainda formava um muro em volta do meu pequeno acampamento. No entanto, eu fiquei contente por ter tido um bom descanso. Pelo menos. E continuei minha jornada com o vigor renovado. Então, hora de continuar, né? Chega de preguiça. Algumas horas depois, o contorno de uma pequena estação onde a estrada de ferro bifurcava emergindo um nevoeiro. O aparelho de mudança de via está ajustado para conduzir o trolley a um beco sem saída. Mas sua alavanca está completamente enferrujada. Eu tenho que encontrar uma maneira de desemperrá-la. Então a gente vai ter que soltar essa porra dessa alavanca, hein? Bora inspecionar a estação? Uma plataforma de concreto e um edifício em ruínas. Os restos de barra se projetam na frente das janelas quebradas. E marcas profundas de garra marcam a porta trancada. A gente pode subir pela janela ou abrir a porta com um machado. Agora eu te pergunto. Qual a opção você escolheria? Subir pela janelinha? Ou abrir uma porta com um machado? Se você parar para pensar, cara. Quando você sobe por uma janela quebrada, você pode se cortar, né, velho? Mas se você tem um machado na mão e você pode quebrar a porta, é mais seguro. Dá mais trabalho, mas é mais seguro. Faz barulho também. São duas opções de merda, na verdade. Mas vamos com o machado. Alguns golpes de machado resolveram o problema da porta trancada. Eu entrei. Vamos lá. E olá, velho. Chama o óleo. Encontrei um alato de óleo pela metade, sem procurar muito. Voltei para o trolley, lubrifiquei a alavanca do MV e mudei de trilhos. Agora eu posso continuar. Ou ficar por aqui e continuar investigando. Vamos continuar investigando, né, velho? Que a gente acha alguma coisa boa. Tudo que encontrei depois de investigar lá dentro foi uma corda. Uma garrafa de vodka escondida. Agora a gente pode... Agora a gente pode tomar uma cachaça, né, velho? Nada melhor do que você tomar uma cachaça no fim do mundo. Quando eu voltei, tinha um baita lince. Eita, porra, arrondando o trolley. Eu fingi surpresa aqui, mas eu sabia que esse lince estava aí. Quando ele me notou, arqueou as costas e rosnou. O que a gente pode fazer? Montar com a tocha, atirar com a pistola e jogar a garrafa nele. Eu não vou jogar minha vodka fora, né, cara? Eu quero beber minha vodka. Também não vou gastar bala no lince. Obviamente, eu vou espantar com a porra da tocha. Animal, ele tem medo da gente, cara. Principalmente lince. Lince são pequenos. Se você assustar eles, eles correm. Eu gritei e balancei minha tocha sobre o lince. Assustado, ele saltou para longe e desapareceu na neblina. Agora eu posso sair daqui. O nevoeiro recuou. E os pântanos deram lugar à floresta. Das profundezas da mata, emergia outra ferrovia de bitola estreita, paralela à qual eu estava. Um pouco mais adiante, eu vi um trem descarrilhado. Escarrilhado. Não posso manchar a minha nobre reputação aqui de ser supremo inteligente falando a palavra errada, né? Pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada nesse trem. A gente pode vasculhar o vagão de controle, o vagão de carga ou de passageiros. Se o vagão de controle está enfiado na terra, e o vagão de carga é uma pilha de metal, não vai ter porra nenhuma. Então vamos nos passageiros que está inteiro. Nos vagões de passageiros não encontrei nada além de algumas malas saqueadas. Um pacote de ataduras e muitas manchas de sangue. Por que aquele falou que achou ataduras e que está um remédio de radiação? Preciso saber. Loucura dos desenvolvedores. Vamos lá reclamar sobre esses caras aí, né? Que negócio está feio. Falar que atadura e remédio de radiação? Tá, foda-se. Ao sair do vagão, eu notei um esqueleto humano na grama. Os animais selvagens haviam feito um trabalho completo nos sobreviventes dos destroços do trem. Os animais selvagens, se vocês não fazem ideia do que ele está falando, eles, digamos que eles são lixeiros. Um presunto morre. Beleza. Aí, se nenhum animal fosse lá comer ele, o presunto ia ficar apodrecendo por anos no meio do mato. Mas aí vem os animais, primeiro os grandes predadores, carnívoros. Limpam a carne. Aí depois vem os carniceiros. Limpam as porcarias que estão pobres. Aí depois vem insetos, bactérias, fungos e começam a comer até os ossos, tá ligado? E aí, dessa forma, todos os nutrientes do seu corpo, eles são reaproveitados pela natureza. É a vida, cara. Se você nunca parou pra pensar nisso, você é um retardado. Porque é a vida. Olha só, a gente nasce, se desenvolve, né? Todo dia a gente tem que comer alguma coisa. Por exemplo, ó. Isso aqui é uma manga. Isso aqui é um ser vivo, cara. Ou pelo menos já foi, ou pode ser ainda, se eu plantar ela. Então, a gente mata pra comer todos os dias. E a gente come vida pra gente ter vida. É vida comendo vida. Esse planeta é um monte de... Esse planeta é um cemitério pra todos os lados. Tem coisa morrendo, coisa nascendo. Coisa viva uma comendo a outra. Ai, que loucura. A vida é uma loucura, cara. Não dá pra você achar sanidade na vida. Não dá. Tá, ao sair do vagão, eu já li isso. Loucura. Tá, vamos procurar por outros restos. A trilha de ossos leva à floresta. De algum lugar entre as árvores, o uivo de um lobo quebrou o silêncio. Boa. Sabe aquele uivo que tá no meio do nada, no escuro. E aí tem o uivo de um lobo. Você caga todo, velho. Você se caga. Não tem condições. É melhor eu dar o fora daqui. Boa ideia. Chegar ao trole rápido. Vamos lá. O resto da matilha de lobo se juntou aos uivos. Eu corri para o trole e empurrei a alavanca a toda velocidade. Tentando evitar olhar por cima do ombro. Tava chegando perto de Murmansk quando notei algo nos trilhos à frente. Parei o trole e me aproximei. Era um cadáver. Olha só o corpo aqui. O corpo tinha um casaco imundo. Uma máscara de gás sem filcro. Não serve pra nada se você não tem filcro. Vai servir pra que a máscara. Uma bolsa de viagem em sobre os ombros. No bolso do casaco descobriu um jornal enrolado em um cone. Deixa eu ligar o meu celular aqui que eu consigo ver os comentários. Então, vamos abrir o jornal. Converses com os Estados Unidos pioram. Eita. A gente já tem uma pista. Estados Unidos está envolvido nessa bosta. Olhar na bolsa. Retirar a máscara de gás. Vamos olhar na bolsa. Havia algumas ataduras na bolsa. Além de um pequeno dispositivo e um estojo de couro com a alça. Inspecionar o dispositivo. Parece um rádio estranho e tem um fio saindo com um pequeno tubo de metal na ponta. No estojo de couro encontrei o folhete de inscrições para o dosímetro, radiômetro, DP5V. Vamos ligar o dosímetro. Quando apertei o botão, o dosímetro começou a zumbir. Agitei o tubo e o sensor. Quando passei sobre o cadáver, o zumbir aumentou. O cadáver é extremamente radioativo. Caralho. Bora retirar o corpo dos crílios? Arrastei o corpo para o pé do aterro. Agora eu sabia o que provavelmente matara o próprio... Minha dicção. Agora eu sabia o que provavelmente matara o pobre rapaz. O envenenamento por radiação o consumiu de dentro para fora. A gente tem duas opções. Enterrar o corpo ou não tocar mais. Cara, sinceramente, se fosse eu, eu não tava nem aí pra esse corpo. Mas eu vou enterrar porque eu sei que eu vou ganhar uma parada. Então, posso estar sendo exposto à radiação, mas pelo menos animais selvagens não vão pegar o corpo dele. Peguei algumas pedras e construí um pequeno sepulcro sobre ele. Próxima parada, Murmansk. Quando eu estava saindo, vi um pequeno pedaço de papel saindo do bolso em sua bolsa. Tinha o endereço de uma casa na cidade de Kola. O que tem lá? Sobreviventes ou suprimentos? Vou ter que checar. Vamos lá checar, né? Que pena aquela porra. Quando eu estava a poucos quilômetros de Murmansk, a ferrovia parou em uma grande cratera deixada por uma explosão. Não tem como passar por ela. Hora de deixar o trolley e explorar a cidade a pé. Caminhar em direção a Murmansk. Então a gente já sabe que tem várias crateras e marcas de explosões, de guerra. E olha só, olha só o cara aqui, ó. Major propósito. O cara está na bosta, não é igual nós. Então, a gente saiu daqui de Nikkel. E já estamos aqui em Murmansk. O que eu tenho que fazer? Tem um abrigo seguro. Tem uma maletinha aqui, vamos catar ela. Essa maletinha aqui é pra quem é premium, tá ligado? Se você não for premium, você nem vai ver essas maletas. Mas se você for premium, cada abrigo desse que você chegar, vai ter uma maletinha com os itens pra te ajudar. A gente vai procurar aqui, pegar isso aqui. Já estamos de bike. Antigamente você tinha que fazer a bike. Agora a gente já ganha aula de uma beijada. Beleza. Missões. Depósito do cadáver. Encontrei um pequeno pedaço de papel com o endereço de uma casa em cola. Vai ser aqui, olha. Então a gente vai... Isso aqui é a água, tá? Vai passar por aqui. Vamos direto logo nessa missão. Tá, no local designado eu encontrei um saco de itens bem escondido. Um respirador, remédio pra radiação, uma Pepsi, que é melhor que Coca-Cola. Você acha que Pepsi é a melhor Coca-Cola? Eu acho. Beleza. Vamos aqui, ó. Mercearia. A mercearia sempre tem coisa boa, cara. Sempre tem coisa boa. Tem comida, olha só. Vou desequipar isso aqui. Conseguimos um explosivo artesanal. Aqui a prefeitura. A prefeitura sempre tem uma cachaçinha ou uma bebida, tipo café, isso aí. Uma água aqui que eu tô com sede. É bom também você checar os corpos, tá? E o só você acha nos cigarros e comida. Essa casa aqui tá inteira? Deixa eu ver. Não, é uma ruína. Ruínas nunca tem nada que preste. Mas as casas intactas, vale a pena você visitar. Água, cigarro. Pega. Opa, não. Volto aqui. Ih, véi. Fomos atacados por baratas. Caramba. Fomos atacados por baratas. O que eu posso pegar aqui? Ah, vou dar facada nas minhas. O que eu posso fazer, cara? Eu vou meter o pé. É só você... Aqui é uma porta. E você pode fugir por ali. Virar o corvinho de perto pra ele não tomar dano. Acho que essa aqui vai me morder. Mordeu, mas foi só pela... Essa proteção azul aqui é da roupa, tá ligado? Cada roupa ela tem um nível de proteção. E aqui é a sua saúde. Ele não chegou nem a me machucar. Agora a gente pode fugir. Deixar o campo de batalha. Vamos aqui na casa. Matar essas coisas. Cigarro é um dos melhores itens desse jogo, tá? Ele... Tira... Ele te dá mais 20 de energia. Só que ele também te dá radiação e tira a sua saúde. Mas é uma troca justa. Vale a pena. Aqui nos carros você acha... Carros quebrados e gasolina. E também uma bike, ó. Eu preciso de... Um kit de ferramentas pra desmontar essa bike. Eu vou voltar aqui quando eu pegar esse kit. Você sempre tem que ter peça. Porque as coisas aqui quebram, tá? A bikezinha tem uma duração ali. E ela quebra muito rápido. E se ela quebrar, você tá na bosta, galera. O que que eu vou fazer agora? Eu vou montar um acampamento. Tá de noite. A gente vai cortar a lenha na mão mesmo. Pra não gastar o machado. Corta aqui, ó. 25 lenhas. Pessoal. 25 lenhas. Aí você vem aqui no craft. Faz essa casinha. E agora mete aqui a fogueira. Vamos ver o que que a gente tem. Comida. Pô, a gente tem essas paradas aqui, ó. Dá pra gente cozinhar. Mete a massa aqui. Mete isso aqui, tá vendo? A gente fez aqui uma massa com carne moída. Pronto. Agora a gente larga ela aqui no chão. Tudo que for pesado, tipo assim... Pior que eu não tô com nada pesado. Então foda-se. Faz umas tochas. Cinco tochas. Cinco tochas. Agora a gente vai dormir. Pra poder continuar a missão amanhã, né? Olha só. Agora a gente come aqui a massa que a gente preparou. Toma água. Você pode também clicar nessa estrelinha aqui, ó. E você favorita o item. E dá pra você tomar água mesmo sem entrar no seu inventário, tá ligado? É muito legal. Eu preciso criar um nome pro meu personagem, né, velho? Depois aí, deixa aí nos comentários aí a sugestão de nome. Aqui é um carro. Não tem nada que presta. Cara, eu vou abrir essa casa. Olha só, muita coisa boa. Arroz, água, cigarro. Ah, não pegamos nada aí. A gente pegou só metade dos itens que tinha. E um revolverzão quebrado, ó. Não serve pra nada. Só pra desmontar e pegar a peça de arma. Tem outro lado da casa aqui também. Vamos pegar aqui tudo. E chegamos aqui no outro carro. Vamos ver uma moto. Na oficina provavelmente vai ter um kit de ferramenta, tá? Olha só. Kit de ferramenta e peça de bike. Isso é muito bom, cara. A gente já vai poder consertar a nossa bike. E poder pegar a peça da outra bike que tá quebrada. Aqui, eu vou pegar tudo. Eu vim nessa casa. Pegar tudo também. Até água suja você pega. Entendeu? Vem aqui nesse carro. Nada. Restaurante. Cantina. Uma cantina. Isso aqui é um livro de receitas. Isso é muito bom, velho. Já agora eu vou mostrar pra vocês o que ele faz. E... Tá escuro. A tocha. Ilumina. Agora a gente pode procurar. Vocês viram porque eu fiz bastante tocha? Quando escurece você não enxerga nada. Aí você não consegue procurar os itens. Ih, velho. Achamos granada, explosivo artesanal e uma arma quebrada. Se eu não me engano, acho que dá pra usar essa arma quebrada. Eu não vou desmontar aquela ali não, pra ver. Achamos ração mais cachaça. Tá vendo esse número subindo? Isso aqui é radiação. A cachaça, ela diminui radiação. A gente vai tomar um pouquinho logo. Vamos abrir um pouquinho de água? Agora a gente vai pro depósito. Depósito cheio de coisa boa também. Vamos abrir essa caixa. Achamos mais uma ferramenta. E pega os pregos. Pega os panos. Carvão e madeira não precisa você pegar, tá? De jeito nenhum pega isso aí. Porque você acha em qualquer lugar. Gasolina. Garagem. Achamos corda. Fita. Sempre pega fita, cara. Fita é muito importante. Sempre pegue fita. Remédios. Se você não tiver remédios também, qualquer coisinha aqui você morre, tá? Precisa de remédios. Você tem que sempre estar com remédios. Pega tudo. Vamos ver aqui no pátio agora. Aqueleto pelado. Olha só. E dá pra enterrar. Loucura. Encontrei um duto de ventilação. Aberto na casa do quartal general. Parece um abrigo militar. Ele deve guardar algo de útil. Bora descer. Ao descer, me deparei com uma câmara de ventilação. Com uma câmara de ventilação. E logo avistei um esqueleto de uniforme de oficial, todo rasgado. Bora revistar o esqueleto. A caixa torácica do esqueleto estava quebrada. E ele estava sem a perna direita. Quem ou o que poderia ter feito algo do tipo? Eu preciso ter cuidado. Vamos ter cuidado, então. Alguma coisa arrancou a perna do cara. Avançando pelo corredor, notei uma porta trancada com a inscrição Sala de Controle. Vamos lá até a Sala de Controle. Na Sala de Controle, encontrei um enorme painel de controle de rádio. Infelizmente, estava sem energia. Então vamos vasculhar a sala. O painel era alimentado por um gerador portátil que estava há tempo sem gasolina. Avistei uma pistola no chão. Quando me inclinei para pegá-la, ouvi um ruído acima da minha cabeça. Achei uma pistola e dez balas. E o que aconteceu com a nossa cabeça, cara? Puta que pariu. Estamos lascados. Logo acima, a gente avistou uma centopeia gigante. Fudeu, velho. Fudeu. Seu corpo estendido por praticamente todo o teto. E parecia que a luz da tocha havia despertado a criatura. Então a gente tem aqui. Correr! Com duas exclamações. Correr gritando. E simplesmente correr. Vamos correr. Vamos só correr porque a gente tem classe, né, cara? Sem conseguir pensar direito, corri para outra sala e tranquei a porta atrás de mim. Assim, a centopeia começou a bater contra o painel enferrujado. A porta não ia... A porta não aguentaria muito tempo. Eu estava dentro de um depósito cheio de barris de gasolina. Agora eu tinha uma chance contra a criatura. Será que ele quer explodir tudo? Por que ele não tinha chance? Olha só, cara. Aqui são manchas de óleo. Se você passar por cima, eu não sei. Você não consegue se mover direito. Isso aqui é um obstáculo. Não dá para se passar. Isso aqui é meio que... Um... Um posto de vigia. Você consegue ter visão... É de cima para baixo, tá ligado? Você consegue ver mais longe. Vai aqui. E aqui são... Aqui são os tanques de combustível. Se você atirar nele, ele explode. E aqui é a centopeia. A centopeia dá 30 de saúde e 30 de defesa. A nossa arma é um tiro. Tira de 15 a 30 dessas paradas aqui, ó. Então, se a gente fosse matar ela com a bala, ia demorar pra caramba. Ia gastar muita bala. A gente só tem 24. Então, se ela atira aqui na gasolina, a gasolina explode e ela morre. Então, tome água. Uma voz masculina reverberou nos alto-falantes. Vasile, está na escuta. Vasile, estou perto de Gandalacha. Esses loucos malditos invadiram a cidade. Está na escuta. Na escuta. E não tem ninguém na escuta. E voltou. Vasile, responda. Está na escuta. O antigo gerador começou a roncar. E então desligou. O painel escureceu. Mas que merda foi essa que aconteceu, cara? Que merda foi essa? Dois caras conversando, falando de loucos que invadiu a cidade. Que porra foi essa, mano? Esse jogo está muito brisado, velho. Tem um diário no painel de controle, mas está escuro demais pra ler. Vamos catar o diário aqui. Não há mais nada aqui. É hora de ir embora. Bora sair do abrigo. Essa cidade aqui já era pra nós. Tem essa cidade ali. Mas, sinceramente, eu digo que não vale a pena passar lá. Mas vamos passar lá. Só pra provar que eu estou certo. Não vale a pena passar lá. Então aqui... Eita porra, vale a pena sim. Olha só. Essa aqui é uma loja de costura. A faiataria. A gente conseguiu uma agulha. Agulha, 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 agulha. Consegui uma agulha, porra. É isso aí, caralho. Falei pra vocês que ia valer a pena passar aqui. Porra, você fica teimando aí no chat, caralho, que não vale a pena. Caixa de correios, correios aqui, ó. Correios Brasil. Então, se a sua encomenda ainda não chegou na sua casa, é porque ela está num correio perdido no fim do mundo. É isso aí, cara. Cara, não entregou a sua encomenda. Ih, achamos o livro de receita. Achamos cigarro, prego, peixe. Essa casa aqui está inteira? Não. Essa aqui está inteira. Tomara que ache esse machado. Machado sempre é bom, velho. Nunca é demais você ter machado. Tato tudo. Isso é uma TV. Que aí é o seguinte. Se tu colocar aqui abrir, passa um anúncio. E aí tu tem a chance de ganhar uns itens. Eu não preciso dessa merda. Mas se você quiser, assista. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso acampamento. Sempre passa por fora das cidades. As cidades têm radiação. E elas também demoram para você andar por elas. E estamos aqui no nosso acampamento. Vamos cortar a lenha. Cinco lenhas eu acho que já dá. De boa. A gente faz a fogueira. Quer ver? 24 horas essa fogueira vai queimar. Então foda-se. Está perfeito. Vamos abrir essa caixa de ração. E o que eu posso fazer agora? Tomar uma água. Vamos ver o que dá para cozinhar aqui. Vamos fazer o arroz. Precisa de que mais, cara? Precisa de sal? Ah, não. O arroz ele cozinha assim, ó. Olha só. Você ferve ele. Obrigado. Isso aí. Ó. Se você fumar muito cigarro. Você vai acabar ficando doente. Mas se você fumar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro cigarros. De boa. Você viu aqui que depois de quatro fumadas. Aparece aqui vício e nicotina. Entendeu? Não. Não arrisca, cara. Se você for ficar doente. Se tiver chance de ficar doente. Não fuma. Mas se não tiver chance. Você pode fumar de boa. Bora ler. Esse livro aqui. A gente aprendeu a receita risole com rabo. E a gente aprendeu a receita com pote. A receita você vê aqui, ó. Nessa panela. Projetos. Então a gente. Com carne de rato. Com uma torradinha. E sal. A gente faz aqui o risole com rabo. Com macarrão. Água. E carne enlatada. A gente faz carne. Carne com. Massa com carne moída. E com essa frutinha aqui. Cranberry. Água e açúcar. A gente faz o compote. Ele dá. Ele mata a sede. E dá energia. Vale a pena fazer isso aqui, viu? Vale a pena. Se eu achar essa frutinha aqui. Eu vou fazer. O que é que eu faço agora? Eu vou fazer mais alguma comida. Fazer essa merda aqui. Beber água. Vamos ver o que dá pra fazer aqui também. Olha só os nossos creves. A gente já tem aqui. Pederneira. Máscara de pó. Ataduras. Cola de osso. Saco. Esse saco dá um peso extra de carga, né? É igual aquele saco que o cara joga nas costas. Tá ligado? Carregar coisa. Filtro de água. E carvão. Eu não vou fazer nada disso. Eu simplesmente vou dormir. Acordamos. A gente cata os itens aqui, ó. Eu vou carregar esse carvão. Pra poder fazer o filtro. A gente vai precisar deles. Eu posso também ver isso aqui, cara. Ih, eu não comi o arroz. Que loucura. Pode comer agora. Cadê? Missões? Não. Aumentos. Aumentos. A gente pode vir aqui em missões. E ver no mapa. O nosso próximo objetivo, então, é chegar na cidade. Puxinói. Então a gente tem que chegar em Puxinói. Obstáculos. Não pode esquecer das nossas peças de bike. Tá aqui a peça de bike. Bora desmontar. Ah, tá. E se manda. A gente vai direto pra Puxinói. Só ver a estrada aqui, reto. 20 km. Chegando uma hora. Rapidinho. Chegamos em Puxinói. Agora a gente vai pra prefeitura aqui, que é o nosso objetivo. Procura. 11 de novembro de 1984. Os aviões foram avistados novamente. Eles bombardearam o Murmansk. E logo vão chegar a nós. Mais feridos. Ai, o povo já chega aqui causando, velho. Fico puto. Puto, puto. Mas que eles foram trazidos, na maior parte, com queimadura de radiação. Não restam outros médicos além de mim. Mas isso não importa. Todos vamos no meio logo. Vou ter que encerrar aqui. Pelo que deu pra ouvir aí, já começou a botaria aqui. Então até mais tarde. A hora que tudo estiver ok aqui. Quando não tiver mais gente enchendo o saco, aí a gente volta. Valeu. Todo mundo. É. Todo mundo.